O que é que esse jogo é legal, né? E a sala? Qual que era o nome aí mesmo? Eu mandei um convite Vê se chegou Opa, então vamo pelo convite Aí, o Taris tá ali, o Taris tá ali O Taris tá ali, o Taris tá ali O Taris tá ali, o Taris tá ali Calma aí, pô Será que dá pra subir? Eu acho que ele fica aí em cima Calma aí, eu só quero subir em cima do sangue Sai daqui O nosso cara tá me agredindo com o VOD Ahhhhh Esse daqui também não tá desenhando Enquanto eu tô Com o gravador Então eu vou jogar sem gravar Vocês viram aquele seriado do Round 6? Não, não assisti Então, essa etapa é uma roleta russa É que nem aquele modo do Fall Guys Que vai ter plataformas que são válidas E plataformas que não Aqui é um 50%, né? Se você cai, você morre Acho que eu fechei os Unity Hub da vida Alguém me empurrou? Alguém acabou de executar o Acabou de mostrar como é que é Acabou de mostrar como é que é O Taris O cara empurrou mesmo, é? É, eu não consegui entrar na partida dentro não O cara quer brigar, o cara quer brigar O cara quer brigar, o cara quer brigar Ué, você não entrou? Não, ele não tinha entrado Pula! Depois que eu fechei o Unity O bagulho rodou aqui Eu acho que alguém ainda não conseguiu me bater Mas... O primeiro aquele ali Como é que os caras tão bugando o jogo assim? Tom... Sobrou alguém? Acho que não sobrou ninguém Uns $ weer trabalhadores E aí, vai ser bom, hein? L impatinas E aí, Jesus É tipo Mario Party Mas a gente vai até lá pra apertar o botão como assim Agora é o Kitame Toma Kitam, do Mato Grosso do Sul, ele que é advogado Irmão da Mariana e do Luciano Como é que ele morreu? Agora vem do Thales Como é que ele morreu? Vai Thales Que foi em Dayatuba, Minas Gerais Vamos jogar na Thales, vai, apertou, morreu Morreu Corre negado, como é que corre? Olha aí Romandante Hamilton Eu vou escolher aqui o Rosa Que isso é um absurdo Passou Fugiu Não aperte a tempo morreu Logans Eu vou Ei Pup Fianco Ei Morri 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 Ah, já acabou Ah, só deu pra matar um? Só deu pra matar um Eu apertei o botão Ah não Alguém Ah Ah, meu Deus Rei da colina Morri porque não apertei o botão Caramba Tá, esse é pra ficar lá em cima Ah, não posso sair do grupo ainda? Vamos procurar comida Onde será que tem comida? Onde será que tem comida? Comida, por favor Tô junto com o Datena aqui, mas eu não quero bater nele não, só quero subir Ah, você pegou um impulsinho aqui Ah lá É difícil subir aqui sem impulsão Tem um cara com um porrete aqui em cima Pô, todo mundo tem porrete nesse modo, né? Como é que você subiu daquele vermelho ali? É difícil usar Ai, foi mal Foi no automático Foi mal Só porque eu fui no buddy Nesse aqui, cara Eu vi um cara Eu vi um batido Não sei, seu mano Ah, não consigo Tem que apertar o C na hora Não, é só um shift Pula Tem que conseguir pular Não consigo Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Não deu tempo nem de pular Tem que pagar Tem que pagar Ó, quem ganhou Luquinha Só o cara que ficou lá em cima Viu aí É o Gab É o Gab Que venceu Era o Avatar muda também Tô Tô Aí Estou pronto Praticar os Praticar o Atletismo Praticar o Atletismo Praticar o Atletismo É uma boa, é uma boa, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ele tá fiado Tem que É, só andar e pular parece que não é o suficiente, tem que correr não Eita o batatinha frita Batatinha frita Não ia ser nada mais Já tá valendo? Sim, só que cuidado que as pessoas podem se mancar Invertiu a sequencia Ih, rapaz Fui eu e o KTM Ih, cuidado com esse Ah, o cara me socou Ele tentou fazer coisa e se matou Ah não Não consegui manjar o atletivo Ele morreu também? Sim, só sobrou 2 Se o cara me empurrou e morreu tá bom Eu prendei É uma brincadeira Arma Não, não Arma desavite Ah meu deus, ah meu deus Cê consegue Cê consegue, dá tempo Dá tempo Não, não, não Ai meu deus O cara vai tentar O cara vai tentar te impedir de passar a faixa Cuidado Meliante, meliante É tipo de reflexo Que o circo tá pedindo Ah Eu morro É x1 É x1, você e o cara Cuidado que ele tem kill no nome Vai ter esse Ele é o Facu Kill e você fez Facu Cuidado, cuidado Ele tem pontos Pontos de poder Ó o duelo, ó o duelo Ele tá te chamando, ele tá te chamando para a treta Desafiou Ganhou 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 só se ultrapassar Sério? Devou Morreu Ia tocar isso no duelo do Thales, mas Thales venceu o duelo mais rápido do que eu pensei Mano, é... Com o tipo de mecânica que é esse jogo, aquela tela não funciona Eu tava pensando que talvez só esperar, talvez daria, mas... Será que... Será que não foi, né? Sim Ah, tem arraste Ah Eu já apertei? Acho que sim Sai de pato pro menu do espectador Sai de pato pro menu do espectador Tem um... Nossa brincadeira aí, né? Ah, meu Deus Descubriu um jeito de subir nessa bagagem Nossa, é que deve ter um outro caminho que fica melhor pra cima Vamo lá, vamo lá Tenta pegar em posse aqui, não tá difícil É, aí o imbecil me empurrar ali aleatório O chapéu verde é o da terra O chapéu verde é o da terra Agradei o cara de graça também Ah, tem que correr É, tem que correr É, tem que correr aqui Nossa, o cara tem que correr só longe Ah, não, não consegui correr por lá Vamo lá, vamo lá Toda hora que eu vou subir nessa corrida, essa rampa laranja Dá um lag nervoso, ó Tô vendo aqui, ó Não sou bobo, não É impossível Oh, para caramba Fica bem na hora que eu vou correr Tô de olho Toda hora que eu vou subir por esse meu lado Ó, não morri, já é um começo Eu morri Eu morri, não Eu não, eu não sortei Ah, meu deus, de novo Ah, meu deus, de novo O que é o primeiro? Ah, meu deus, é o kit Já é só o próximo Aviso se eu for o próximo, eu vou morrer Neguei que é o próximo Vai, neguei Agora é o Faco Q Agora é o Faco Q Agora é o Witch Aviso é o Faco Q Agora é o Faco Q Agora é o Lugan Agora é o Faco Q Vai laranjão. Vai orange mecânica. Indecisão, indecisão. Indecisão da rodeta russa. Nossa, ela vai atar ele de novo. Ah, meu Deus. Essa vez pelo menos eu exploda apertando o botão, né? Vai apertar o botão pra mim, né? Ah... É uma porra, né? Foi bom te conhecer, Rick. Uma parada remessa, gente. Ui, sou eu, cadê? Supera, o que? Nao Mega Rick, que isso? Oi, de novo? Ih, rapaz. Double bond. Nossa senhora. Não tô bem, tô bem. Nossa, o Reniger gostou de mim, hein? Vai, vamos de azul de novo. Esquisto que eu estou no azul. Vai! Espero que seja do vidrinho. Escolha um, toma conta do verão. Vidrinho é legal. Ah não, o que é isso? Eita. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Vamos ver quem começa como caçador. Vou ganhar o caçador. Você tem que usar a sua faquinha pra pegar alguém. Ah, é da faca. Isso. Só toma cuidado que esse mapa parece um pouco perigoso. Olha o cara caindo ali. Foi eu. Eu tava com medo do Logan vir atrás de mim. Ah, entendi. Ih, olha lá o outro. Ae! Eita, como é que você morreu? Eu morri por não matar. O cara que eu fui matar, ele se jogou. Ahhh... O que sobrou ai de nós? Ninguém? Acho que ninguém, né? Isso só sobrou o cara mesmo. Eu não sei o que é que tenha sobrado. Não, eu caí do trem. Eu lamentava me vendo tudo ai. Acabou. Ele chegou sozinho. Acabou. Ele ganhou por ficar parado no trem. Pera de você. Quantos rounds vai eu ter? Uns 4? Falei uns 10? Vamos mais 6 rounds então. A gente chegou perto, mas pra que ninguém... Pera ai, ae, dança do Siri. Só tem nós e mais um cara. E o dono da sala que parece que tá... Into the night. Oh, 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 fazendo show aqui. Oh, oh, dança do Siri. Calma, Siri. Siri embeleado. Oooo... 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 Ah, meu Deus, de novo. De novo. Oooo, zero, zero, mais. Olha, eu tenho esse trem do Toxic!! Não era o que? Treia, zero, zero. Eu vou pegar o keep dm ali, do zero. Zero. Ah, ótimo. Drago, eu sou. Eu vou pelar ele. Eu sou, então meio bugado. Ah, ele me dava um tempo para o cara correr, né? Vai tudo aí, oi! Olha! Vai catar os caras! Não dava tempo, não! Eu nasci atrás do Logan, ela ganhou outro ciclo Aí ele deixou de ser Vamos lá! Acabou o tempo Que acaba sendo mais fácil Ele avisa, né? Entendi Quero mover a mão assim Oh, louco! Noicinho! Não, não dá para tropeçar Não, não dá para tropeçar Tinha uma pedra no meio do caminho Ah, meu deus! É um Golden Decider É... Esse eu queria poder fazer O que é esse? Vai cair bloquinho na nossa cabeça? É Meu deus! Só que são blocões! Duque! O jogador já tá ficando pra cima. Nossa, ele tá ligando aqui. Isso é um bom uso do 3D. Meu Deus, meu Deus. Ai, entendeu. O jogo, o jogo parou. Logo parou no meio do ar aqui. Gente, eu fiquei paradinho antes que a coisa caia. Ai, eu rio. Acho que dá pra fazer em filme. Eu vou morrer. Reais, cara. Se agride, se agride no estômago. A câmera em reais. Só tá nós e o carinha aqui não tá jogando. Não, não. Quanto reais. Quanto reais? Quanto que é isso? Que cara? Pega, pega. 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 Como é que é? Tipo, eu tava com o pau de alguém, ele ferrou Ah, droga! Ih, eu posso mais ir por altura Valei Oh meu deus, rolou uma troca hein Ele não passa no primeiro dano Eu fiquei quietinho Ah meu deus, ia ser muito tenso Acabou galera, vamos começar o próximo Acabou, foi bom jogar com vocês É o MVP Vamos ter penúltimo round Vamos lá, vamos avaliar esse caranguejão Ah não, briga atrás do game O boss tá na tela Alguém já caiu Ele tá olhando pra mim Ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pra mim Eu tava no round É É Você estava no lugar que você está mais Não se preocupe Vai não, se você continuar vivo, acho que você ganha aqui Ah não, acho que não vai Não, 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 não Nossa O único jogador que sobrou foi o caranguejo Ih, sim Nossa, aquela fase é tensa Não Caramba Não vai dar Rodada antes da penúltima Ela não ganhou Ela não ganhou É tensa Não entrou em ninguém Parece que nessa sala não tá todas as fases pra escolher, né? Só tá algumas Se vocês quiserem, depois a gente tem que entrar em outra sala Boa Ou não Ah, meu Deus Como é que eu saio do lugar? Você morre Ah tá, eu achei que eu tava batendo caixão E eu ainda tô parado Tô paradinho É o trem que tá se movendo E eu tô parado Ué, foi que o Tyler morreu? Que problema O que poder? Não tem zero de ping? Ele é um servo, né? É Boa Boa Bom Olha Tudo aqui Tudo aqui Fiquei nervoso, e eu filmei, hein? Filmei a perseguição toda, hein? Só foi bom Ah não, acabou Cadê o Thales? Não tava aí? Ainda tem Ô, velho, ganha o capaço de dodgeball O que que eu tenho que fazer? A gente pensa sozinho na partida Será que eu posso cruzar a linha? Acho que não Ah, eu quero cruzar Eu vou cruzar É, muitos nerds querem cruzar Ah, tem versão do espectador Há poucos que conseguem, hein? Querer é a parte fácil, efetivamente fazer Dinheiro do prêmio pra quê? Se eu não consigo cruzar Só os parkour, aí sim Ah, esse negócio não colido Ah, você ganha com a oração? Tá sozinho ou não? Na versão de dodgeball Ah, esqueci Cadê? Cadê? Eu vou tentar achar outro servidor então Vou pegar outro game também Outro game? Morreu Ah A gente jogou um, dois, vocês três O cara é agora, dois e trinta?